Oi, hoje a gente tá aqui na fábrica da Guinness, que eu nunca tinha vindo com todo o tempo de Irlanda, e a gente vai conhecer a fábrica, a gente vai fazer um passeio aqui ó, tá, custa de 14 a 20 euros, dependendo de quando você voltar, e hoje a gente vai fazer esse passeio e mostrar pra vocês como que é a fábrica da Guinness. A gente comprou nossos tickets online, porque é mais barato, e evita pegar fila, e agora eu tenho que digitar aqui o meu número de referência, vamos em inglês mesmo, Rest of South America. Find your booking. Vou imprimir. Vamos ver então, ah, nossos tickets, com direito a uma ponte. Hum, tadam! Welcome to our food's gallery. Isso aqui é a cevada. Okay, let's take this up a night. This is the real place to be. How can you go there? Nossa, são muito grandes. Olha lá. E olha lá em cima. Eu acho que é... A gente fez um teste pra saber quanto a gente entende de álcool, e a gente surtou 3 de 10. Olha só, encontrei com o Thiago e o Luiz aqui na fábrica da Guinness, e eles falaram, ó, manda um beijo pra mim no vídeo. Aí eu falei, vim mandar um beijo pra mim. Que legal. 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 E hashtag klobão da Luiz, pra eles voltarem depois de pra casa. Que legal. Tchau. Tchau! Tchau! Vai terminar agora de fazer o top-up da Guinness dele. Uh! Thank you! Thank you! Thank you! Wow! Wow! Que medo! Não, tô sem bateria! Tá acabando a bateria! A gente se focou tanto que acabou a bateria da câmera. Não deu pra terminar o vídeo. Então, pra vocês verem mais a vista linda e conhecer a fábrica da Guinness, vocês tem que vir aqui. Podiam anunciar no Dublin, é verdade, não pagaram dessa vez, a gente tá pagando. Mas quem sabe do futuro? Então, beijinhos, se inscreve no nosso canal, a gente se vê bem sorrindo, né? Gente! Lunch! Tchau! Tchau!